Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao curso de análise de dados educacionais. Este é um curso inédito elaborado pela Escola de Dados da Openology Brasil, que teve o apoio da Fundação Lehman e do IED. O principal objetivo aqui do curso é ampliar as capacidades de gestores e de gestoras para trabalhar com dados e, como o próprio título do curso já diz, aplicar evidências na gestão pública. Antes de detalhar o que cada módulo traz, vamos ver um pouquinho sobre a estrutura geral do curso. Aqui na imagem a gente vê que o curso está dividido em dois ciclos, o ciclo básico e o ciclo avançado. No ciclo básico a gente tem três módulos. O módulo 1 vai trazer um panorama dos dados educacionais no Brasil. O módulo 2, conceitos como equidade e também conceitos estatísticos. No módulo 3, a gente vai falar sobre geolocalização e visualização de dados. Já no ciclo avançado, a gente vai ter dois módulos acontecendo em paralelo e as pessoas vão participar de um ou de outro de acordo com o seu perfil. Aí é o módulo técnico e o módulo de gestão. Vamos falar um pouquinho da carga horária. A gente tem um modelo aqui no curso que é híbrido. A gente tem vídeo aulas gravadas e a gente tem também aulas ao vivo. É muito importante que você veja as aulas gravadas antes de participar da aula ao vivo, porque assim você vai conseguir aproveitar melhor os instrutores e interagir melhor com os colegas. Em cada módulo, a gente tem, em média, uma hora e meia de vídeos gravados, totalizando mais ou menos quatro horas e meia no ciclo todo. E a gente também tem uma hora e meia de aula ao vivo em cada módulo, totalizando também quatro horas e meia. Além disso, no módulo 1, a gente vai ter também um debate ao vivo e é muito importante participar para entender e discutir as principais tendências aí da área. Já no ciclo avançado, a estrutura é um pouco diferente. A gente vai ter três aulas de duas horas cada, três aulas ao vivo, totalizando seis horas ao vivo. Ao final de cada módulo, a gente vai propor um quiz, ou seja, um teste, e também um desafio para você aplicar os conhecimentos do curso. Então, vamos falar sobre o ciclo básico. No módulo 1, a gente vai apresentar um panorama dos dados educacionais no Brasil, considerando a forma de coleta dos dados, a disponibilização e a relação com as políticas da área. A gente também vai dar uma visão geral sobre as fontes de dados onde você encontra esses dados educacionais e os principais referenciais metodológicos. E assim, a gente vai estimular também uma visão crítica sobre o uso dos dados e indicadores na área. No segundo módulo, a gente vai explorar conceitos de igualdade, equidade e desigualdade, tanto de forma geral, quanto como é a manifestação desses conceitos na educação, quando a gente fala de acesso a insumos, de fatores associados e também de aprendizagem. A gente também vai aprofundar conceitos estatísticos relacionados à avaliação de aprendizagem e a sua potencialidade pedagógica. No terceiro e último módulo do ciclo básico, a gente vai falar sobre análises georreferenciadas de dados educacionais. A gente vai explorar ferramentas para trabalhar com geodados e como que elas, essas ferramentas, auxiliam a gente a enxergar padrões no território que, em geral, com as tabelas a gente não consegue enxergar. Também vamos explorar boas práticas para manejar e visualizar dados educacionais usando recursos como gráficos e tabelas. Agora vamos falar sobre o ciclo avançado. Como eu expliquei, ele está dividido entre o módulo técnico e o módulo de gestão e os participantes vão estar em um só dos módulos de acordo com o seu perfil. No módulo técnico, a gente vai aprofundar a compreensão estatística e explorar ferramentas para analisar dados educacionais. A gente vai conhecer algumas soluções e também trabalhar com desafios práticos. E no módulo de gestão, a discussão é formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas guiadas por evidências. A gente vai discutir também o impacto da pandemia na educação e algumas metodologias para a transparência ativa e também para ativar o ecossistema de dados em torno da gestão pública. Uma dica fundamental é use o chat. Essa é uma ferramenta exclusiva para os participantes e ela é muito interessante para você entrar em contato com os instrutores para tirar dúvidas, fazer comentários, mas principalmente para fortalecer a sua rede porque você vai ter contato com pessoas que estão atuando na gestão pública em todo o Brasil, em nível municipal e estadual. Então, use bem essa ferramenta. Certificação. No final do curso, a gente vai emitir certificados para aquelas pessoas que cumprirem os requisitos mínimos, que são participar pelo menos de metade das aulas ao vivo em tempo real e realizar todos os testes propostos. É um quiz ao final de cada módulo até sete dias depois do curso. Depois que o curso termina, com 70% no mínimo de acertos. A gente reuniu para esse curso um corpo docente muito qualificado e eu vou ter o prazer de dividir esse curso com a Alícia Dativa, a Maria Helena Bravo, o Rodrigo Travitsky, o Tiago Costa e o Luv Anderson Silva. E a gente também conta com a participação especial do Ernesto Matins e da Priscila Bacalhau. Bom, eu espero que você tenha ficado animado com o que vem por aí e eu desejo um excelente curso a todos e todas. Até mais!